Oi! Oi! Bom dia, bom dia! Bom dia, a senhora é... Eu sou a Bernadette, né? E você quem é? Eu, olha, pelo fundo de garrafa do seu óculos, eu acho que eu posso ser Ivete Sangalo. Ah, Ivete! Então, eu vim trazer meu cachorrinho aqui, o Enzo. Boa sorte, fique à vontade, tá? Obrigada, Ivete! Tá, beijo, querida! Ivete? Obrigada! Lá, 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 lá. Aqui, sou eu, Américo. Ah, sou eu, Américo. Então, eu vim trazer aqui o meu cachorrinho, o Enzo, não sabe? É, porque eu tenho que fazer o último exame, não sabe? Eu tenho que fazer uma operação, assim, na vista, né? Eu vou operar à vista. Ah, à vista? É! Tá podendo, hein? Tá tirando onda, né? Porque aqui em casa é tudo a prazo, né? Vambora, criança. Vambora, vambora. Tô atrasada. Ai, ai. Deixou ir. Que louco? Não esquece de lavar a cozinha, passar um banheiro no chão, limpar a área toda que tá suja, arrumar guarda-teadorinha, arrumar essa sala que tá uma zona. Espera! Tirar o lixo, ó, cuida bem do cachorrinho, tá, amor? Pode deixar, meu amor. Beijo! Ai, que delícia! Ah, dona Bernadette, pode deixar que eu vou cuidar do Enzo, como eu cuido dos meus dois filhos, tá? Ih, então o Enzo corre risco. Esquenta não, isso aí é um dromedário que a gente tá criando aqui em casa, é. Já fala e anda e de vez em quando solta uns gás fedorento também. É que você tá levando o meu cachorro pra lá, mas o cachorro não pode ir pra lá, não. Eu tava pensando em levar ele pra um parque aquático, mas como não dá, vou levar pro quintal, né, dona Bernadette? Ah, aqui, América, o seguinte, o meu Enzo, o meu cachorrinho, ele foi então criado assim, no ar-condicionado. Pô, só tem ar-condicionado no quarto da Doralice. Pô, nada disso, nada disso. Você sabe que a minha dinda odeia murrinha de cachorro. Você fede a cachorro e não sai do quarto dela. Ô, dona Bernadette, vamos lá, vamos lá, que eu vou cuidar muito bem do cachorrinho da senhora, o Enzo tá em boas mãos, tá certo? Ó, cuidado quando atravessar a rua que o sinal tá com defeito, acontece atropelamento direto aí, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Cuidado, dona Bernadette. Vai comigo. Enzo, não fica assim não, que a gente vai arrumar outra dona pra você, tá bom? Fica. Américo, olha, essa coisa do cachorro do Enzo não vai dar certo. Pai, a Doralice leva a coisa pior pro quarto dela. Você já pensou se ela vê esse cachorro lá no quarto dela? Tio, eu quero que alguém me ajude ao invés de ficar dando pitaco. Pode deixar que daqui a pouco eu vou tirar esse cachorro de lá. Aí, Américo, na moral mesmo, queria ter nascido o cachorro pra ser tratado assim, cheio de frescura, tá bom? É, então tu vai ter que balançar o rabinho, né? É, amor. Qual foi, Américo? Agora que eu me liguei o que tu quis dizer. Ah... Tá maluco? Que linda! Doralice! Ah, foi a almofada da Doralice. Que almofada, né? Que almofada? Se liga, ela tá gritando lá. Vamos lá ver o que quer. Isso é uma equação. Olha só, almofada, cachorro e grito, o mais importante é salvar o meu percurso. É, vamos salvar o seu percurso. Meu Deus! Doralice, calma! Ai, Doralice, calma! O que que tá acontecendo? Que escândalo é esse? Uma mulher, uma mulher tranquila, discreta, o que que houve? O Cauã! O Cauã fez xixi no meu sofá! Que Cauã não é Cauã, o nome do cachorro é Exo. Eu não entendo! E outra coisa, o Cris já fez xixi no sofá, tu nunca reclamou. Eu nunca fiz xixi no sofá, tá? Não dessa forma assim, redondinha. Ele acabou com o meu esbofado, ele destruiu tudo! Eu pensei que ele ia comer as almofadas, nós estamos no lucro. Eu falei, eu visei você que não ia dar certo trazer o cachorro pro quarto dela. Eu tenho horror a bichinho de estimação vivo. Por isso que eu não gosto que eu só gosto do meu cachorrinho de Lucinha. Eu queria tanto ser o seu bichinho de estimação de carninha. Ai, eu topo, mas antes eu vou te castrar. Pode castrar, pode castrar que não usa a pistolinha dele faz tempo. Ele destruiu, ele destruiu tudo aqui! Eu quero esse Cauã fora do meu quarto! Eu não quero mais nada disso! Tá tudo sujo, tá tudo encorcalhado! Tira esse cachorro do meu quarto! Eu não volto mais aqui até ele sair daqui! Pi... Vocês perceberam uma coisa? Ela foi com o cachorro de louça pro banheiro? Não! O cachorro de verdade, o Enzo... Sumiu! Nossa! Ô, Américo, ele deve ter ido pra sala! Como é que você chegou a essa conclusão? Eu não sei, só tem essa saída! Então vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Quase caiu aqui! Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Enzo! Não dita pra se... Ele deve estar deitado! Eu tô gritando, você tá surto! O quê? Eu falei baixo! Cadê o Enzo, Enzo? Enzo. Enzo... 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 Enzo! O quê? Adoraliza, esqueceu a porta aberta! Ai ai ai! O cachorro fugiu, vamos ter que procurar. Todo mundo... Vambora! 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 Eu não vou poder por causa do meu esporão! Ah, eu também não vou poder por causa do minha joelho! É, não dá! Vamo só quem tá vivo. Quem já morreu pode ficar em casa. E aí, pai? Oi, pai. Michelle, vem. Chegaram na hora da comida aqui, ó. Nossa, pai, você não sabe. O quê? Hoje tem pouca lição de casa pra fazer. É o melhor dia da minha vida. Que cheiro ruim é esse? É, é... Pai, esse cheiro ruim é do cachorro, né? Ó, deixa eu falar um negócio. O cachorro é um mal necessário. É, mas esse fedor tá demais. Nem o Cris fica assim depois da pelada do fim de semana. Mas aí é um outro cachorro. Né, esse cachorro eu peguei emprestado. Uma vizinha aqui da frente, a dona Tetê, eu peguei com ela. Então, depois que eu achar o Enzo, eu vou devolver o cachorro pra dona Tetê. Ô, Cris, e aí? E o bicho? Até agora, nenhuma pista é do meliante quadrúpede. Não entendi. De quem? Do cachorro, Américo. Pô, não posso nem fingir que sei falar bonito, pô. Corta a minha onda. Ô, Cris, nós vamos ter que empurrar o cachorro falso na dona Bernadette, cara. Cachorro falso? Vocês falsificaram o Cauã? É Enzo. O caso do nome do cachorro é Enzo. Você tá igual o cachorro, Doralice. Você tá com um faro muito grande pra poder ficar se metendo onde você não é chamada. E não adianta ligar pro Enzo, não, que ele não gosta de telefone. Alô? Luciana? Adivinha quem é que tá fazendo bobagem de novo? Pra que colocar a Luciana pra ficar sabendo dessas coisas? Ela tá cheia de problema pra resolver. O maior problema dela foi ter se casado com você. Alô, Luciana? Você acredita que o Américo sumiu com o cachorro da senhorinha? Ó, você sabe como é que ele é enrolão, né? Ele é capaz de dizer que a tartaruga saiu correndo pela porta e não conseguiu alcançar. A senhora é muito devagar, né? Ela tá com catarata no ouvido também. A senhora ainda não entendeu, né? Eu vou explicar. Ih, crianças, levanta e vaza que vai dar ruim. Tá bom. O que foi que você disse? O cachorro que tá lá fora não é o seu cachorro. O seu cachorro sumiu. Dinda, Dinda. Desapareceu. Escafebeu-se. Eu vou esganar o Américo. Eita, porra! Eita, corre, Dinda! Corre, minha Dinda! Corre, minha Dinda! Corre, minha Dinda! Dinda, essa verba vai ter que tomar injeção contra... Raiva. Raiva, exatamente isso. Vai tomar injeção contra raiva, senhora. Raiva! Raiva é fofo! Raiva! Eu tô com ódio. Tinha que ter vacina contra ódio. Eu tô com ódio do Américo! Você tá com ódio do Américo? Sim. Hashtag ódio do Américo, toca aqui, sister. Direita, direita. Toca aqui, sister. Direita, direita. Toca aqui, sister! Aí, conseguiu. Eu vou matar você. Segura, velho. Segura, velho. Segura, velho. Segura, velho. Segura, velho. Segura. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho uma surpresa pra senhora, dona Bernadette. Calma aí. Vem, pode vir, pode vir. Vem, vem, tio. Ó, adivinha o que esses dois estavam fazendo? Mijando no poste igual cachorro. Não. A gente, eu e o meu irmão Astolfo, dois estavam fazendo uma... Fizendo uma aposta. Apostando o quê? Pôquer? Corrida de cavalo? Não tem dinheiro nem pra passar na porta. Não, era... Era a corrida de cachorro. Ah, então foi vocês que pegaram o meu papelzinho que obtinha o endereço. É, é, mas graças a isso, eu livrei. Nós livramos você de entrar no camburão. Não, mas no camburão ele não cabe nem na caçapa. Vem cá, esse papel aí, aquele negoção que você tava procurando o tempo inteiro? Era exatamente isso, né? Então, eu queria dizer que a gente foi fazer um faz-me-ri, entendeu? Só que a gente não sabia que era ilegal a corrida de cachorro. É, a gente só achou que é a sorte, tava sorrindo pra gente. Um sorrisão cheio de cárie, né, seu Astolfo? Olha só, deixa eu buscar a surpresa pra dona Bernadette, né? Porque eu não venho pra resolver os problemas. Vem cá, vem cá. Aqui. Olha aqui, dona Bernadette. Olha aqui, que coisa linda. Ah, que coisa linda. Aqui, dona Bernadette.